Olá galerinha, hoje estou aqui para fazer um vídeo muito legal que eu vou arrumar a minha malinha roxa, lindo né gente, só podia sentar dentro dela e viajava, eu dentro dela, e eu vou viajar para Foz de Iguaçu para conhecer as cataratas e também para a Argentina. Galerinha de Foz de Iguaçu e Argentina, se vocês quiserem me encontrar lá, podem me encontrar que eu vou adorar, galerinha. Então se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando seu like, se inscrevendo ao meu canal, caso você não seja inscrito, e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade, porque está super legal. Então bora lá. Eu vou viajar amanhã, estou muito ansiosa, e a gente está arrumando a mala hoje. E eu quis arrumar junto com vocês, eu falei, ô mãe, vamos levar o vídeo arrumando a minha mala mais junto com a galerinha? Aí ela, tá bom, vamos levar. Galerinha, amanhã é dia 5 de março, e vocês devem estar me perguntando, mas Duda, você vai viajar em março? Sim, galerinha, porque o meu pai só conseguiu férias dia 5 de março, então eu vou faltar algumas aulas, mas depois eu vou pegar o dever com as minhas amigas, e a tia já sabe, já está tudo combinadinho. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui na mala. Ah, gente, eu vou chegar amanhã lá em Foz do Iguaçu, de manhã. Nossa, amanhã é de manhã. Pronto, galerinha. Pronto. Querida, compreenda. Bom, galerinha, a mala já está aberta, eu vou ter que fazer assim, porque senão vai cair. E galerinha, eu não vou mostrar roupa, tipo, roupa por roupa. Ah, eu estou levando essa roupa, eu estou levando essa roupa e também estou levando essa. Não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ah, eu vou levar essas blusinhas aqui de meia-manguinha. Ó. Caso dê uma mini esfriadinha. Esse vestidinho é do meu aniversário de pipoca. Quem não viu o meu vídeo, meu aniversário de 7 anos vai estar aqui, em cima nos cards. E se a mãe tiver, uma fotinha aqui como eu fico com esse vestidinho lindo e maravilhoso. Eu acho esse vestidinho muito bonitinho. Eu também estou levando essas blusinhas de manga comprida, dessas mangas que vêm até aqui, para quem não sabe como. Ó, gente, estou abrindo isso aqui da Lidia, porque olha que linda. Ela é rosadinha. Ó, e a manga dela é bem grande. Mas eu acho que vai fazer bastante sol. Deixa eu fechar aqui. Mas a mamãe é meio exagerada. É, gente. A mamãe, ela é meio exagerada. Quantos dias a gente vai ficar, mãe? Cinco. Assim que ela já está levando a montoeira. Ela está levando montoeira. Ela está levando montoeira. Gente, eu não sei arrumar uma mala bonitinha não, tá? Não é, mãe? Gente, eu também estou levando shortinhos de tectel. Galerinha, para quem não sabe o que é shortinho de tectel, é esses shortinhos. E eles secam mais rápido do que os normais. Então, gente, olha só essa montoeira de short. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E a minha malinha é pequena, gente. Tem essas roupinhas. Essas roupinhas aqui normais, olha. Camiletinhas. Camiletinhas. Gente, a penúltima é minha preferida. Essa aqui. A estampa dela é geladinha, então é muito boa. Aqui também. Biquíni. Eu não sei organizar biquíni não, então vai de qualquer jeito. Vou botar aqui, tá, mãe? É porque, eu acho que também tem esse zíper. Que eu boto as coisas que eu não preciso mostrar. Tipo, isso. Calcinha. Vai, calcinha. Vai, passa rápido. Ai, gente, que difícil, que dificuldade. Ah, não. E tem o meu óculos da Lilica. Olha, gente. Olha que lindo. Eu acho ele muito bonito. É, eu vejo tudo marrom, mas aqui é azul. Olha, gente. Ele é bem bonito. Eu adorei ele. E eu sempre uso pra ir pra praia, né, mãe? Isso. Se a minha mãe pudesse, ela também teria um, né? É lindo esse. Só que é da Lilica, de criança. Eu também não tenho preparado, porque eu ia tal mãe, tal filho. Gente, essa parte aqui eu não consigo... A gente tem que saber. Vai, trouxe aqui, né? Viu como a Duda arruma muito bem a mala dela, né? Gente, muito bem. Depois a mamãe vai dar o look aqui, como ficou linda. E por que casa com a gente? Gente. Sim, porque a noite faz frio, Eduarda. Ela quer levar... Um conjunto de frio. Ela quer levar moletom, calça e uma calçadinha. Gente, pra que isso? Eu tô aqui suando. Ai. Gente, agora eu vou mostrar o meu amorzinho total de pijama. É, esse meu pijaminha novo. E, gente, esse pijaminho ficou meio larguinho, mas pijama é assim mesmo. Eu acho melhor pijama assim, porque eu acho que o pijama é muito apertado ruim. Daqui a 10 anos, olha. Que bonitinho, meu amor de pijama. Vou botar aqui. E também tem um shortinho. É meu amor, tá, gente? É porque... A gente tava indo comprar um shortinho de tectel pra mim. E eu me bati o olho com isso, porque eu não me aguento, gente. Eu fico olhando de um lado pro outro. É tudo que eu quero, né, mãe? É. Se eu pudesse comprar um shortinho de tectel. Se eu pudesse comprar um shopping inteiro. Ó, e tem shortinho também. Parece, tipo, um que eu botei, que era 8 anos, ficou bom em mim. Mas eu queria ser aqui, porque eu acho... Gente, olha só. Super organizando, não é malo. Tá aqui. Ahn, tem arcos. Esse vermelho, esse azul, esse branco. Tá, 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 tá. Óculos de nadar. Deixa eu botar aqui nos arquinhos. Vai ser aqui que eu vou chegar. Gente, minha mala é super organizada, né, mãe? Né, mãe? Muito. Maravilhosamente bonitada. E eu com a luz aqui do braço da sua festa. Eu vou botar aqui onde tem essas coisas pequenas. Então, coisas... Aqui. A minha... O meu chinelinho de laranja. Gente, eu amo laranja. E esses negocinhos aqui, dá o que que produção? Olha, mostra aí, putzão. Olha, a Duda se irmou com esse chinelinho de laranja. Porque a Duda adora comer laranja. Tinho de ovinho também. E ele tem pingentinho, está vendo? Ó. Um suquinho e uma laranjinha. E depois você pode trocar. E aí, cadê o outro? Perdi, né? Já perdeu, Eduardo? Eu não acredito. Meu Deus. Gente, olha... Vinha dois suquinhos e duas laranjinhas. Mas ela já perdeu um. Toma. Um suquinho. Aí, gente, ó. Você pode tirar, olha. Aí fica. Você pode botar laranja. Ou se você não perdeu o seu suco, se você é muito boa guardadora, você pode botar os dois suquinhos. Aí, depois você ativa esse negócio, tá? Produção. Vem essa bolsinha pra não perder, mas eu acho que não adianta muita coisa. A minha sandalinha. Gente, eu tô muito ansiosa pra amanhã. Sério. Calma aí. Minha sandalinha. Não, deixa aí, que depois eu vou botar numa bolsinha, Duda, pra não sujar. E o meu tênis de LED rolou com ele. Então é isso. Ah, gente. Foge do Guaçu e Argentina. Vou ficar almoçando. Gente, eu vou ter que sentar em cima da mala. Vem que fechando. Ai, tá muito pesado. Pronto. Fechei. Ficou pesadinho, hein? Galerinha, fica ligadinho. Porque mesmo eu viajando, vai ter vários vídeos super legais no canal. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreve no canal. Tchau. Ah, também não esquece de me seguir no seu site. Fica no início do vídeo, na caixa da descrição do vídeo. Super beijo pra todos vocês por assistir. Tchau. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para assistir a vídeo. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. E para assistir outros vídeos super legais.